Olá, você que gosta de fotografia, tudo bem? Eu sou o Alain e no vídeo de hoje eu quero falar sobre que câmera comprar em 2024. Não vou rodar a vinheta, eu já quero ir direto para o tema, que é um tema muito importante para quem está começando na fotografia ou até para quem está um pouco perdido. Todas as câmeras aqui que eu vou mostrar para vocês eu já utilizei, se eu não utilizei em eventos, eu pelo menos testei elas. Exceto a R3, que ainda não tive a oportunidade de utilizar ela, mas vamos lá então para o vídeo. Eu começaria primeiro, para quem não tem muita grana, quem não pode investir muito, eu aconselharia ir em uma 60D ou em uma T5i. Porque essas câmeras que são antigas e não são mírolas, você vai indicá-la. Enfim, quem está começando na fotografia normalmente não tem muita grana. E eu entendo a galera, por quê? Porque começar na fotografia é complicado. Por exemplo, a câmera que está gravando esse vídeo e a lente aqui, esse kit é no mínimo 10 mil reais. Então, se a gente parar para analisar, é um investimento alto para quem está começando. E uma T5i ou uma 60D, se você procurar usada ou no LX ou no Mercado Livre da Vida, você consegue ali na faixa de 800, 1000, 1200, 1300, mais de 1300, 1400. Eu não aconselho pagar em nenhuma dessas duas câmeras. Se você garimpar com calma, você consegue achar. Eu achei, para vocês terem uma ideia, eu achei essa daqui, ela está com um problema, ela está com o LCD quebrado, ela tem o LCD não, o visor aqui, essa parte está quebrada. O LCD dela está com uma vinheta, mas como eu utilizo muito pouco LCD, eu não me importo tanto com isso. E ela está funcionando muito bem, ela não tem nenhum dead pixel, ela não tem nenhum problema específico. E para que eu utilizo uma 60D em 2024? Eu utilizo como uma segunda câmera infantil. Como assim, Alan? Você fotografa festas infantis? Sim, eu fotografo festas infantis. E aqui estão algumas fotos feitas com a 60D. Vejam que dá para fotografar com a 60D, você consegue uma qualidade satisfatória para fotografar festas infantis com a 60D. O problema da 60D é quando a gente aumenta demais o ISO dela. E é o mesmo problema da T5i. Praticamente elas são muito parecidas, o que muda é a estética delas e a robustez. Enquanto a 60D é mais robusta, a T5i é um pouco mais frágil. Mas a imagem das duas é muito próxima, gente. Eu estou para te dizer que é praticamente a mesma imagem. Já utilizei as duas câmeras, então eu posso te dizer com toda certeza que é praticamente a mesma imagem das duas. Bom, para quem tem um pouco mais de dinheiro e quer se aventurar ainda nas DSLR, eu recomendo fortemente a 6D. A 6D está gravando esse vídeo, eu utilizo a 6D quando? Eu utilizo em festa infantil e também em ensaios. Por que eu utilizo em ensaios? Para não levar R ou não levar R8 para ensaios. Alã, mas a qualidade da R e da R8 são excelentes, elas são ótimas câmeras. Por que você não leva para fotografar os ensaios? Porque eu não vejo tanta necessidade assim. Na minha humilde opinião, eu consigo fotografar muito bem um ensaio com uma 6D. Então eu prefiro utilizar a 6D porque de repente vai e quebra a minha R, quebra a minha R8. Como que eu vou ficar para os eventos? Porque os eventos é muito mais complicado a relação do foco. A 6D ela tem um probleminha de foco, às vezes ela vai errar o foco. Às vezes ela tem aquele coisinho que parece que está focado, mas não está 100% focado. Por isso normalmente quando eu estou utilizando a 6D eu solto mais o dedo. Por que? Porque às vezes ela vai dar um errinho de foco. Isso é um problema crônico dela. Tanto também com a 5D Mark II. Eu já utilizei também a 5D Mark II. A 5D Mark II era campeã de fazer isso. De dizer que está focado e no final das contas você vai olhar a foto e não está focado. Mas isso é um problema crônico dessa linha. Que foi resolvido já numa 5D Mark III, 5D Mark IV. Enfim, mas eu quero mostrar para vocês câmeras mais acessíveis. Eu aconselho comprar uma 5D Mark II ou uma 6D, vamos pegar a 5D Mark II, até R$2.500. Mais de R$2.500 eu já acredito que não compensa. Até porque a 5D Mark III ela utiliza esse tipo de cartão aqui. Ela utiliza o cartão CF. E esse cartão aqui ele é mais caro e mais frágil. Como assim? Ele é mais robusto? Sim, ele é mais robusto. Mas se ele caiu no chão, pode danificar alguma coisa dele. Provavelmente você não vai poder utilizar ou vai perder as fotos se ele cair no chão. Já o SD, se ele cair no chão, é mais complicado de dar problema. Então assim, eu aconselho para quem tem até R$2.500 investindo em uma câmera. E já quer uma full frame, vai numa 5D Mark II, tá? Ela faz excelentes fotos, como vocês podem estar vendo agora. E ela funciona muito bem, muito bem mesmo, tá? O único problema, empecilho, é esse cartão aqui que ela utiliza, que é o CF. Ela não tem cartão SD. Já a 6D, ela já utiliza os cartões SDs, que são cartões que aparentemente são mais frágeis. Mas se eles caírem no chão, dificilmente vão danificar. Ao contrário desse cartão aqui, que é um cartão pesado. E a chance de danificar é muito maior. Bom, já falei para quem não tem grana, tem muito pouca grana. Agora, depois eu falei para quem tem mais ou menos grana. E agora vamos começar a entrar em quem tem grana mesmo. Como assim, olha lá, quem tem grana mesmo? R8 e R. Por quê? Porque essas câmeras, no Brasil, você vai encontrar ali, ó, R8. Na backup equipamentos, você vai encontrar por 9,5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, 9,590 câmera R8, tá? O corpo com bateria e carregador. Então, já é uma câmera muito mais cara para você entrar. Porque depois você vai ter que pegar uma lente, você vai ter que pegar duas lentes. Se você gosta de lentes fixas, como eu gosto, para ter uma ideia, esse vídeo está sendo gravado com a 35.4 da Canon. O modelo novo dela ali é uma faixa de 10 mil reais e o modelo RF na faixa de 14 mil reais. Dá para utilizar os modelos mais antigos com adaptador? Dá sim, tá? Eu fotografei esse casamento que eu estou mostrando agora com essa minha lente 35.4 Canon, que é o modelo antigo. É o modelo 1 da Canon, tá? Que você consegue hoje ali numa faixa de 4 mil, 4 mil e quinhentos reais usada ali pelo mercado livre da vida. Mas voltando aqui ao quesito de câmeras. A R8 me surpreendeu muito. Eu utilizei a R8 nesses 15 anos aqui. Eu fotografei os 15 anos da Alice com a R8. E me surpreendeu a bateria original dela. Eu utilizei bateria genérica também, tá? Porque a R8 eu acabei alugando para testar ela. E assim, gente. A bateria genérica da R8 durou 250 cliques. Enquanto a bateria original durou uma média de 1.000, 1.200 cliques. Não foi assim... Como é que eu vou explicar? Tá, eu não utilizei direto a bateria original da Canon. Porque como eu estava com 5 baterias, 4 genéricas e somente a original da Canon. Eu comecei com uma genérica. Ela acabou rapidamente ali. 200 e poucos cliques, ela acabou. E eu, gente. Eu não fotografo demais utilizando LCD. Até utilizo um pouco. Mas eu gosto mais do Viewfinder aqui para fotografar. A não ser com a R. A R eu prefiro utilizar o foco ali. Mas enfim, não vou dizer sobre isso hoje. Voltando à grande questão aqui. A R8 me surpreendeu muito positivamente. A bateria original. A genérica, olha. Horrível. Horrível demais a bateria genérica. Mas enfim, eu fotografei todo 15 anos com essa. Com essa câmera, com a R8. E me surpreendeu bastante. Eu utilizei a R8 e a 1DS. Agora não lembro qual outra câmera que eu utilizei. Mas enfim. Eu gostei bastante do resultado da R8. Tanto com luz baixa, com LED, com flash. Ela me surpreendeu muito positivamente. Eu gostei muito dela. Outro modelo agora, para quem tem grana também, a R. A R e a R8 são muito comparáveis, gente. A questão de foco, a questão de nitidez, a questão de arquivos é muito comparável. Então assim, entre as duas, eu iria na R8 por ser mais moderna. Mas na R, por utilizar a mesma bateria, essa daqui, tá? Claro, tem a modelo novo também, o H. A LPE6H. Essa aqui é a LPE6 normal. Com a LPE6 normal, na R, eu consigo fazer 2.000 fotos. Na 6D, eu faço 3.500, 4.000 fotos com essa bateria. Então assim, eu já tenho as baterias. Eu iria na R pela questão da bateria. Mas, quem não tem a bateria da 6D ou da 60D, vai na R8 sem medo de ser feliz, que é uma baita de uma câmera. E agora nós vamos entrar um pouquinho em quem tem, assim, ó, muita grana sobrando, tá? Que nem o caso dos meus mentorados lá que compraram uma R6 Mark II. Eu aconselho você a ter uma R6 Mark II? Não, eu aconselho você a ter duas R8. Ah, mas R8 é um slot de cartão. Sim, gente, mas eu fotografo com câmeras, com um slot de cartão. E o que eu faço? Eu fotografo com uma câmera, fotografo com outra câmera. Fotografo com uma câmera, fotografo com outra câmera. Então eu tenho o backup na hora, já fotografando com duas câmeras ao mesmo tempo, tá? E, gente, assim, ó, um cartão SD, se você utilizar ele com calma, trocar certinho, né, cuidar, ver se não tá oxidado, limpar com álcool isopropílico de vez em quando, o seu cartão vai durar muito tempo, muito tempo mesmo. Mas o vídeo não é sobre isso, eu posso fazer um outro vídeo sobre isso. Mas, enfim, continuando aqui, então, em vez de ter uma R6 Mark II, eu preferiria ter duas R ou duas R8, tá? R usado também hoje já tá um preço bem menor. Alô, você não falou da RP, você não falou da R7, você não falou da R10. R10 e R7, R7 eu não tive o prazer antes de testar, mas R10 eu testei e o ISO alto dela, hum, não gostei, tá? Eu não me satisfez, assim, pra ter uma ideia. Eu achei muito melhor o ISO alto da 6D do que da R10, tá? Então, assim, ó, eu nem vou entrar no mérito dessas câmeras porque eu não vou aconselhar elas, tá? RP, porque eu nunca utilizei a RP, então eu não sei como que ela vai sair num casamento, como que ela vai sair num 15 anos, num evento maior. Então, eu não posso recomendar pra vocês. A R6, eu já testei ela, mas somente ali na loja mesmo, eu não cheguei a fotografar um evento com ela, tá? Mas assim, ó, eu aconselho muito, se você tem muita grana sobrando, R6 Mark II, tá? Vai sem medo, é uma baita de uma câmera, mas é um baita investimento também. E se dinheiro não é problema, você ganha rios e rios de dinheiro com sua fotografia, R3, tá? Mas R3 a gente tá falando de uma câmera ali de mais ou menos seus 40 mil reais, tá? Eu, na minha concepção de os trabalhos que eu fotografo, os trabalhos que eu faço, gente, não haveria necessidade. A R8 já comportaria muito bem e a R que eu utilizo também já comporta muito bem. Então, assim, ó, nós temos que entender o quê? Equipamento é investimento, gente, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um que eu desligo com as lentes, olha só. Aqui estão as minhas lentes. Deixa eu ver como é que tá aparecendo aqui. Só pra poder mostrar pra vocês, tá? Eu utilizo as lentes, eu guardo elas já abertas, tá? Pra quê? Pra não dar fungo. Essa lente aqui eu comprei, ela usada já tinha fungo, tá? Mas, enfim, ó, essa lente aqui ela não tem fungo, eu comprei sem nenhum fungo. Essa aqui não tem fungo, essa aqui não tem fungo, tá? Essa aqui ela tem um pouquinho de fungo, tá? Mas essa aqui eu já comprei ela também com fungo. Então, assim, ó, eu guardo as minhas lentes com luz, tá? Sempre com luz, com elas. Inclusive, a gente tá fazendo agora um móvel, né? Sim, eu estou fazendo um móvel. Que eu vou colocar as minhas lentes com luz 24 horas por dia, tá? Eu vou comprar aquelas luz UV. Na verdade, eu não sei ainda se eu vou comprar a luz UV, porque a luz UV também é um pouco prejudicial pra nossa pele. Mas eu vou ver alguma coisa de, de vez em quando, dar um banho de luz UV. Mas eu vou deixar a luz passando pra minha lente sempre. Por quê? Pra não ter fungos. Eu já fiz um vídeo sobre isso curtinho. Eu posso voltar com outro vídeo pra falar sobre isso. Mas, enfim, essa é a minha visão sobre equipamentos, gente. Equipamento é uma ferramenta, tá? Você não precisa ter a câmera mais avançada no mundo. Você não precisa ter o último lançamento da Canon, tá? Eu gosto de utilizar a Canon, eu só falei de Canon aqui, porque é a marca que eu confio, é a marca que eu gosto, é a marca que eu indico. Eu não vou indicar pra vocês coisas que eu não gosto, que eu não confio, que eu não utilizo, tá, gente? Isso é uma coisa muito minha. Eu jamais vou indicar pra vocês, ó, compre tal coisa porque é boa, né? Que nem aqueles jogos lá, enfim. Eu nunca vou indicar algo que eu não acredito, que eu não confio, tá, gente? Isso aí vocês podem ficar tranquilos comigo. Por isso que eu aconselho a 6D, porque eu utilizo, eu sei dos problemas que ela tem, mas eu sei também dos prós que ela me dá, como os resultados que vocês estão vendo agora. São todas fotos com a 6D. Então vale, vale muito a pena. Eu poderia citar N outras câmeras aqui, mas eu vou citar essas. E depois aqui abaixo, nos comentários, eu vou colocar outras recomendações de câmera de acordo com a faixa de valor que você pode investir, tá? E claro, gente, comprar usado é um pouco complexo. Eu compro usado porque eu já tô acostumado com equipamento. E eu sempre compro usado ou pelo Mercado Livre ou pelo OLX, utilizando a OLX Pay ou utilizando o Mercado Livre, tá? Também aquela forma de pagamento segura deles. Porque se o seu equipamento não tá de acordo com o que o vendedor disse, eu vou mandar de volta sem problema nenhum. Já aconteceu isso comigo. De eu comprar uma lente que o vendedor falou que não tinha nenhum fungo, e veio a lente cheia de fungo. E aí eu falei pra ele, olha, eu comprei a lente e tu me disse que não tinha fungo. Como assim? E aí ele falou, ah, eu não vi. Eu falei, olha, eu não tinha como não ver. Eu fiz foto mostrando, fiz vídeo mostrando ali. E aí, claro, o vendedor, nesse caso, ele me ressarceu a parte de mandar limpar o fungo. Eu limpei o fungo e comecei a utilizar a lente. Então a gente tem que entender isso, gente, tá? Assim, ó, comprar usado, se você não conhece o equipamento, é mais complexo. Mas, por exemplo, que nem essa 60D aqui que eu comprei de barbadinha, foi quase ali metade do preço. Claro, tem esse problema quebrado aqui, o LCD não funciona direito. Mas eu já esperava isso. Por quê? Porque ela é uma quarta câmera pra mim. Ela é backup do backup do backup, pra eu ter uma câmera, e principalmente pra eu não precisar levar as minhas câmeras principais pra uma festa infantil. Porque festa infantil não compensa, na minha opinião, utilizar uma câmera R. A não ser que você cobre 3 mil reais, 2 mil reais pra fotografar uma festa infantil. Senão ela não se paga no longo prazo. Eu posso voltar e fazer um vídeo, aliás, eu já vou gravar outro vídeo agora falando sobre finanças, gente. Que esse é uma coisa bem importante e ele vai entrar aqui, sei lá, uns dias depois desse vídeo. Então é isso, esse vídeo tá ficando por aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. E aí E aí E aí